Só eu sei o quanto está doendo aqui dentro Você jogou fora os meus sentimentos E o que é que eu faço agora? Só eu sei o quanto meu coração está machucado E quantas vezes eu chorei calado pensando em você Mas agora chega, eu vou virar a página Eu vou jogar fora tudo que me lembra você Mas agora chega, eu vou virar a página O carro, nossa casa Juro que vou me desfazer Só pra não lembrar você Só eu sei o quanto está doendo aqui dentro Você jogou fora os meus sentimentos E o que é que eu faço agora? Só eu sei o quanto meu coração está machucado E quantas vezes eu chorei calado pensando em você Mas agora chega, eu vou virar a página Eu vou jogar fora tudo que me lembra você Mas agora chega, eu vou virar a página O carro, nossa casa Juro que vou me desfazer Mas agora chega, eu vou virar a página Eu vou jogar fora tudo que me lembra você Mas agora chega, eu vou virar a página O carro, nossa casa Juro que vou me desfazer Só pra não lembrar você Eu vou virar a página O carro, nossa casa Juro que vou me desfazer Só pra não lembrar você O carro, nossa casa Juro que vou me desfazer Juro que vou me desfazer E o carro, nossa casa Juro que vai ser